E aí pessoal beleza então hoje dia 23 de março de 2023 lançou Resident Evil 4 Remake bora jogar ele aqui é bom vou fazer o game play até zerar mas espero que vocês curtem é tá em 60 FPS 4K no ultra beleza toquei com o controle de Xbox bora jogar então bora ver como é que tá esse jogo com a cadeia aqui e aí por aqui se vocês vou fazer em primeiro começo ao final tá se vocês gostaram curto vídeo compartilhe comente indica que você vai falar para os outros seus amigos porque teremos gameplay completa desse jogo aqui no canal tá aí eu vou deixar a parte daqui para frente é sem áudio sem a webcam para vocês e meus é entrar dentro do jogo e aproveitar mais ok aí vai ter a parte de um dois três quatro até zerar beleza curto vídeo compartilhe comente é nós valeu aqui com a gameplay de Resident Evil 4 Remake beleza obrigado eu tive uma escolha o treinamento a punição de minhas missões quase me matou mas pelo menos eles mantaram minha mente de tudo se eu puder esquecer o que aconteceu essa noite a dor de novo até mesmo por uma hora esta vez pode ser diferente deve ser Então, diga-me, Yankee, por que você chegou a esse lugar terrível, tão perto de onde eu nunca vi? Vamos dizer, procurando alguém. Esse alguém deve ser muito importante, né? O chefe me deu as ordensas, ele disse. Eu acho que vocês não vão vir aqui para rastar marshmallows. Talvez você foi. Você tem um sentido estranho, meu amor. Eu vou deixar você em um pequeno secreto, apenas entre nós. Muitas pessoas estão se esquecendo aqui, e já foi assim por um tempo. Bem, então, deveria ser apenas um dia na oficina, certo? Hum, eu quero dizer, a semana passada foi uma procurada por alguns pesquisadores. Eu tenho certeza que você vai fazer o seu melhor para me ajudar. Eu acho que isso é tudo. Eu acho que isso é um dia na oficina, né? Eu vou voltar. Que frio. Você tem um bar inteiro? Você tem um bar inteiro? O que é um lugar mais tétrico? Ei! Tem alguém aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. Anyone home? Oh, shit. Ah, desculpe de barge in assim. Busco a um Felicia. Vino aqui? Ah, desculpe de barge. 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 E aí I read you What's your situation? What the hell's going on? What was that? The hell fucking way! This just keeps getting worse You have to be close You have to be close You have to be close It's likely she's in this village Our intel was correct then Well done Need a location on a nearby lake She may have been taken there Copy that I'll see what I can find Hurry up Something's happened to people here My escorts are Let her go Talk later I'll let myself out Uh Ah Uh 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 Ah! Ah! Então vou atingir. Bom dia! Até mais sobre os seus direitos. Cheripe. Estame! O corpo! Vamos romper! Vamos! Damn it! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, o que diabos? Ei, parla! Ei, Yankee, o nome é? Leon. Quiet, tipo, eh? Eu sou Luis Serra. Eu acho que você, eu... Peguei o mesmo lugar para a vacação, eh? Ei, parla! Você move, eu move. E eu estou batendo em outras cidades. Eu entendo o que você está pensando. Beto que você já está em lugares como esse antes, eh? Eu acho que você está aqui procurando alguém. Um mais um guess. Talvez. Um missing senorita? Uma jovem. Talk. Agora. Tudo bem. Sim. Ela conversa sobre se mover, senorita. Se mover. Onde? Quem sabe. Mas... Mais... Depois... Eu vi alguns homens queixando alguém... ... 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 Ah! Hanging with you! Not healthy! Hey, we're not done here! Later, amigo. Shit. They took my gear. I'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One. Out. 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 E aí, isso é a minha mão. Onde está? Um forastero! 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 Um forastero!